Teremos dois vídeos aí com a mesma roupa, mesmo tudo, mas não tem problema porque um é vídeo sobre cabelos e o outro será sobre pele. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu tava louca pra fazer esse vídeo desde a primeira vez que eu usei esses produtinhos pra cabelo que eu vou mostrar pra vocês, porque a primeira vez que eu usei já me deu um belo resultado e eu fiquei mega feliz. Mas eu não poderia fazer o vídeo assim logo de cara, eu preciso usar os produtos um tempinho pra depois vir aqui e falar. Eu me refiro ao kit Volumão da Lola Cosmetics, gente. O kit vem um shampoo com 250ml, vem nesse frasco super charmoso, eu adorei a cor. O condicionador que vem no mesmo frasco também tem 250ml. E ainda tem o spray Volumão que também tem o mesmo frasco, só que com borrifador e também tem 250ml. Como o próprio nome diz, Volumão. O kit promete dar volume aos cabelos, principalmente pras pessoas que tem os cabelos finos ou estão minguadinhos, sem vida, sabe? Gostaria daquele volume a mais no fio? Então, esse kit promete. E aqui diz, no shampoo e em todos os outros também, porque eu li, né, gente? Aqui diz que o produto não contém glúten, não contém sulfatos, corantes, óleo mineral, parafina, sal, parabenos. Achei bem bacana. E uma das coisas que eu me apaixonei é que é uma empresa vegana. Eles não testam em animais e também não usam nada que testam em animais ou contratam empresas que realizam testes. Eu achei show de bola. Tá, e aí, além desse volumão todo, né, que o kit promete, aqui no shampoo diz que é um shampoo hidratante, vai deixar o cabelo bonito, alinhado, hidratado, macio, brilhoso. E também vai cuidar das pontas duplas. Olha que beleza! O cheiro, eu tenho que falar pra vocês... Eu não me agradei do cheiro aqui no frasco. É um cheiro super doce, um cheiro de bala, com batom, não sei. Sei lá, não gostei. Mas nos cabelos o cheiro fica maravilhoso. Não fica aquele cheiro doce, enjoativo, fica muito bom mesmo. O modo de usar é mega simples, né? Eu lavei os meus cabelos com shampoo, como de costume, tirei todo o produto do cabelo, passei o condicionador, né, nos cabelos, tudo bonitinho. Tirei bem o produto do cabelo. E aí, com o cabelo úmido, eu posso aplicar o spray na raiz. O spray, gente, é uma aguinha... deixa eu ver se eu consigo colocar aqui... é uma aguinha, ok? Eu aplico o spray na raiz e aí eu posso vir com o secador e modelar o meu cabelo. A proposta do spray é deixar o cabelo... é fixar o penteado, né? E deixar o cabelo solto, maleável, assim, sabe? Com balanço, não é de deixar o cabelo durinho, não. Então, com o cabelo úmido, né, eu aplico na raiz e posso usar o secador pra modelar. Ou então, se quiser aí um resultado um pouco mais natural, aplica com os dedos na raiz e modela com os dedos mesmo e deixa o cabelo secar. Foi assim que eu fiz hoje. Eu não gosto muito de usar o secador, não. Ainda o cabelo não tá totalmente seco, tá? Mas eu usei o produto, assim como eu mostrei pra vocês, como eu expliquei, e apliquei o spray na raiz e deixei secar o natural. O meu cabelo, ele fica super brilhoso. Olha, gente, o brilho que tá o cabelo. Eu espero que vocês consigam ver. E tá, sim, com o cabelo com volume, se bem que o meu fio já tem o certo volume, né? Mas eu fiquei apaixonada quando eu vi esse kit e eu precisava usar. A raiz fica com um volume bem legal e alguma coisa natural, assim, eu senti. Não fica durinho o cabelo, fica bem maleável, sim. Aí, como eu falei pra vocês, o cheiro é muito gostoso. Ai, gente, é muito gostoso mesmo. Aí teve uma vez que eu usei esse kit e eu fiquei uns três dias sem lavar o cabelo. E o cabelo ficou com um cheiro ainda muito bom. Eu gostei também das pontas. Como eu falei pra vocês, o cabelo não tá totalmente seco. Mas eu tive, assim, um aspecto de selagem nas pontas. Gostei bastante também. Gente, eu quero falar pra vocês que esse kit eu comprei, tá? Eu não ganhei de loja nenhuma, não. Fui lá, comprei. Acho que eu paguei mais de 50 reais ou 70. Eu não me lembro mesmo quanto que eu paguei, mas foi em torno disso. Eu acho que eu não precisaria usar, né, esse kit pra esse fim de dar volume aos cabelos. Porque, como eu falei, meu cabelo já é meio volumoso e até fica estranho. Essa franja com volume, eu me sinto estranha. Mas acontece que além desse volume que dá, assim, instantâneo nos filos, deixa o cabelo totalmente hidratado. Ai, um cabelo cuidado, sabe? Um cabelo brilhoso. Fica muito bom mesmo. Muito bom de verdade. O brilho que o cabelo fica é demais, porque ele repõe super bem a água do cabelo. Então, gente, eu deixo a dica aí de mais um produtinho de cabelo que eu realmente tô amando usar. E quando terminar, eu vou correndo comprar outro. O vídeo foi esse e eu agradeço demais a companhia de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado alguém, né, deixado uma dica aí legal que pode servir pra alguém. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.